Amigão, ferrou! Bruna, patô! Quem curte Ramones aí? Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Ferrou! Ferrou, é um gravedo! Como não vou me explicar, compaí dela que é bom pôr! Ferro é maúdo, é cachorro e vela preta, Mas não brinca a casa de gravata borboleta, não! Ferro Ela engravidou Como vão me explicar Com o pai dela que é doutor O velho é maluco É cachorro e vela preta Velho obriga a casar De grava da noiva Nem com o dedo Nem com brincadeira Eu vou fugir do velho Que é cachorro e vela preta Caça Nem com o dedo Nem com brincadeira Eu vou fugir do velho Que é cachorro e vela preta Caça Nem com brincadeira Eu vou fugir do velho Que é caixão e vela preta Casar Nem por brincadeira Nem por brincadeira Eu vou fugir do velho Que é caixão e vela preta Será que o jeito é assumir? Vender minha ala preta e casar feliz Será que o jeito é assumir? Vou arrumar minhas coisas e dar o pé Está terra? Um nacho Casa Nem por brincadeira Nem por brincadeira Eu vou fugir do velho Que é caixão e vela preta Nem por brincadeira Eu vou fugir do velho Que é cachorro e vela preta Nem por brincadeira Eu vou fugir do velho Que é cachorro e vela preta Não!